Mas que maravilha, o amanhã do ontem chegou para a gente também chegar por esse canal de bênção, isso mesmo, por onde certamente vai fluir em poucos minutos mais desta essência que eu posso chamar e muito bem de oportunidade, também proposta, promessas e tudo mais que tem a ver, sabe com o que gente? O irmão, o irmã, com a manifestação daquele que mais do que um Deus é criador, é senhor, é mantenedor e que nos oferece uma vida maior, melhor, que mais do que necessariamente um assistente, um telespectador, você esteja condicionado a participante da mesa do Senhor do Salmo 23. Em cada dia, você sabe, são depositados os 1.440 minutos em nossa conta, no Banco da Vida, né? E para Deus, irmão, o irmã, quanto tempo você vem desenvolvendo, aplicando, investindo em gratidão, louvor, hoje para ele, quanto tempo você já teve? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que passagem linda é essa aqui de Jeremias 33.3. Gente, estas palavras que estão neste maravilhoso manual de vida, é uma promessa de Deus quanto ao que pode acontecer, caso a pessoa, seja eu, você, quem quer que seja, primeiramente creia e depois confie. É certo que estas palavras podem ser consideradas como um simples receituário mesmo. E como sabemos, eu volto a dizer, toda receita deve sair do papel, deve ser colocada em prática. Deus reage quando a gente age sobre a sua palavra. Pois ainda neste livro, em Tiago 4.8, continua dizendo, Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Que palavra fácil de entender, né? Gente, podemos compartilhar com pessoas de confiança, nossos problemas, nossas dificuldades, Mas nada melhor, nada mais produtivo do que clamar na fonte certa diante daquele que é verdadeiramente o fabricante, que nos conhece nos simples detalhes. Como vemos nesse versículo maravilhoso, a resposta de Deus está pronta e prometendo coisas grandes e firmes que a gente não é capaz de imaginar. Ô irmão, ô irmã, que a bênção de Deus esteja sobre nós, a ponto de suas gloriosas e infalíveis promessas acontecerem gênero, grau, número, corpo, alma e espírito por causa, simplesmente, de nossas atitudes certas. Pense nisso, depois você me conta. Visite Comunidade Brasil para Cristo, lugar de gente feliz. Rua Tapuias 672, na Vila Iara, um ponto de encontro com Deus. Goste de coisas, ame pessoas, adore a Deus. É por essa ordem que a vida pode apresentar o seu verdadeiro valor. Pois é, tem uma música do Eliseu Gomes, né? Na verdade, a gente pode até chamar de humor gospel. Mas não é apenas para rir, achar engraçado, porque o verdadeiro humor, gente, eu considero assim. É aquele que pode fazer, tem a capacidade de fazer a pessoa até rir, mas sobretudo pensar. Hoje, quando se fala em humor, principalmente no Brasil, o humor anda muito mal humorado. Se não tiver, você sabe, uma pitada de sensualidade, muitas vezes baixaria, não é humor nessa cultura. Mas, na verdade, o humor é algo sadio, que eu chamo de divino, pelo fato de contribuir para despertar na pessoa, tanto que emite, tanto que faz humor, quanto naquela que ouve mensagens maravilhosas. E pensando nisso, vamos chamar o Lucas e o Tiago ali da comunidade, o Brasil para Cristo, de Viliara, que vão encenar lá em cima da música Crente Aleluia ou Crente Aleleu. Algo muito interessante. Pense nisso. Assista com bastante atenção. Tire suas melhores conclusões. E tomara que eu esteja sendo assistido só por Crente Aleluia. Que tal? Escute aí. Tem o crente Aleluia E tem o crente Aleleu Aleluia, glória a Cristo Aleleu, glória pra eu O Aleluia chega cedo na igreja O Aleleu não tem hora pra chegar O Aleluia contribui de coração O Aleleu contribui só quando dá O Aleluia não preocupa em mostrar O Aleleu mostra até o que não tem O Aleluia vai louvar de coração Mas quem reclama é o crente Aleleu Tem o crente Aleluia E tem o crente Aleleu Aleluia, glória a Cristo Aleluia, glória pra eu O Aleluia ajuda missionários O Aleleu acha que isto é banal O Aleluia vem decente pra igreja O Aleleu parece árvore de Natal O Aleluia é um sincero homem de Deus O Aleleu é um tremendo pariseiro O Aleluia te ajuda e suporta O Aleleu te dá um tapinha nas costas Cuidado Tem o crente Aleluia E tem o crente Aleleu Aleluia, glória a Cristo Aleleu, glória pra eu Mas tem o crente Aleluia E tem o crente Aleleu Se você é Aleluia Ore pelo Aleleu Um equilibrista atravessava o rio Com uma carriola em cima da corda A multidão o aplaudia com muito fervor Perguntou Quem acha que posso fazer isso Levando alguém na carriola? Todos concordaram Então vem a você Conclusão Ninguém aceitou o desafio Apenas um menino que logo se deitou tranquilamente na carriola Era o filho do equilibrista Fé é entrar na carriola de Deus Crer nele de todo o coração Gente abençoada Como diz um amigo meu Gente que brilha Obrigado pelo carinho Desta audiência No dia a dia Nosso ministério Brasil para Cristo ali De Viliara Tem investido nesse trabalho Na televisão No rádio E na internet Justamente Para alcançar Pessoas Muitas delas Que não tem A possibilidade De estar conosco Ali naquelas reuniões Maravilhosas Eu chamo essa iniciativa De Igreja Interativa Que chega Que sai das quatro paredes E atinge e atinge E atinge e cede Muitos corações Como o seu E assistindo No dia a dia Essa programação Você Podendo Nos visite ali Na Viliara Você não vai Se arrepender De jeito nenhum Ali Temos no dia a dia Com simplicidade Mas fazendo E procurando Fazer o possível Para atender Corações necessitados Levando-os a um Crescimento espiritual Cada dia maior Você Que vem Nos acompanhando Por esta Estação de bênçãos Esse canal de televisão Quem sabe Ô irmão Irmã Sendo vontade de Deus Que a gente possa Se conhecer Em uma dessas reuniões Tão abençoadas Que no dia a dia Acontece ali Naquele lugar Que chamo de Praça de Alimentação Lugar De referência divina Onde Os corações Têm sido tocado De uma maneira Muito positiva Otimista Muito mais Ungida né Tua decisão Depende De mim Não Depende Só De você Que tal hein Cigarrinho de Jesus Aprendeu a viver Contente Pelo que é Entendeu Que Deus Nos aceita Necessariamente Pelo que somos Às vezes Não se tem Nenhum talento Nenhum dom Aparentemente né É Não tem Uma habilidade especial Que possa ser aproveitada Até mesmo na igreja Ou na comunidade Tantas vezes Prefere Ficar Sentadinha Sentar Apenas Apenas ouvindo Pense um pouco No caso de Maria Que habilidade poderia ter Mas se destacou Numa situação Ficava sentada aos pés do mestre Ouvindo suas doces e maravilhosas palavras O resultado foi uma grande ação Ela Ela ungiu a Jesus Preparando o seu corpo para o sepultamento Ei você Não se esqueça Jesus Não precisa de nossas habilidades Simplesmente Não que elas sejam rejeitadas por ele O que não podemos é acreditar Que ele só vai nos aceitar Se formos pessoas habilidosas Pois ele precisa É de nossa disponibilidade Você pode orar hoje Sempre Usa-me Senhor Mas se essa for mesmo a sua oração Entregue-se Tenha convicção Tenha convicção Que ele vai te usar Mas do jeito que ele quer Onde ele precisar Disposição Nas mãos de Deus Certamente se transforma Em grandes realizações Eu já acessei E você ainda não acessou? Deus de todo poder Justiça e juízo Entramos em tua presença Com o coração alegre Em ter o Senhor Como nosso Deus O Deus todo santo Todo justo Criador e mantenedor Desse universo Deus que nos deu O livre arbítrio Para escolhermos Tanto o caminho Da salvação Quanto da perdição Obrigado por esse dia Abençoado Que estamos vivendo Continua com tua mão Estendida Trazendo libertação Nessa hora Em nome de Jesus Opera o renovo Que a alma cansada Sinta o refrigério A disposição E a vontade De continuar vivendo Dando oportunidade Para a vida Remova Varra todo o estresse Todo cansaço Desânimo Desmotivação Tanta gente Se sente no fundo do poço Mas ainda assim Ali Manifesta o teu poder Pois como orou O teu servo Davi Ainda que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo Abre agora a porta De um emprego Repreenda o devorador Nas finanças Supra cada necessidade Cura doentes Enfermos Sara as mágoas Que causam feridas Traz para cada coração A presença do Senhor Que renova Que alenta Que levanta o caído Assim eu peço Porque assim eu creio Amém Bem gente Vou ficando por aqui Mas se Deus quiser Vou voltar Que você continue tendo um dia Muito jóia Permitindo que de alguma forma O que foi dito aqui Reflita no seu coração Lembre-se Alimente o medo E os gigantes farão Você tropeçar Alimente a fé E os gigantes sim Tropeçarão Abração gente Tchau Deus é amor Deus é amor Deus é amor